Oi, eu não sou o Goku! Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E dessa vez, já vamos aqui sem pestanejar, né? Continuar aqui a nossa série de Pokémon FireRed Ando é mais do Nuzlocke Antes de mais nada, é só mostrar aqui pra vocês La Party La Party É... Eu acho que eu fiz algumas alterações que é tipo de nível Eu passei o George pro 28, o Clube pro 28 E Genevieve pro 28 O resto tá a mesma coisa do último vídeo E vamos fazer o nosso encounter aqui no Rock Tunnel O nosso encounter aqui no Rock Tunnel O que vamos passar sem Flash Vai ser um Machoke Ok Ok Hum... Eu não tenho nada pra tirar dano do Machoke, velho Tirar dano não, né? Tirar vida Dar dano no Machoke Vou tentar um Thunder Punch Boa Boa A gente pode vir então aqui com nossas Pokébolas Vamos ver se uma Pokébola vai ser o suficiente Pra gente pegar aqui o nosso queridíssimo e amado Não, não vai ser E Não vai ser Ok Vamos lá então já acelerar a Badega La Badega Beleza, então Toma cuidado Genevieve vem aí Também não sei se foi uma boa teletraga Genevieve Vem aqui Mandrake Mandrake é nosso tanque El Tanque El Tanque Pokébolas Pokébolas Mano Machoke Vamos Obrigado Machoke Lembrando que o Machoke, se eu não me engano, evolui no 37 aqui, tá? E o seu nome é John Eu ia falar Travolta, tá? Eu ia falar Travolta Só pra ficar engraçado Seu nome é Seu nome é John Travolta Mas não cabe Travolta, né? Vamos ver então aqui como que é o John Cena John Cena Se eu não escrevi certo, acontece Vamos ver então o John Cena Ele é Rush Ele é Fight Ele tem Stick Holder É Stick Holder, na verdade É Não é lá essas coisas não, viu? Confessar pra vocês que não é lá essas coisas Poderia Poderia ser melhor Poderia ser melhor Mas vamos lá, então A gente vem aqui E vamos passar Rock Tunnel Sem Sem Repel E sem Flash Sem Repel E sem Flash Vamos lá, então Ousadia e Alegria Matiu, a gente pode trazer, então Genevieve com seu Psyche Inclusive Genevieve tá quase chegando no 30 E lembrando que no 30 Ela evolui Para o famigerado Gardevoir Le Gardevoir Beleza Ainda bem que eu sei isso aqui De cor, né, velho De cor e salteado Beleza Eu vou, inclusive, deixar a Genevieve aqui na frente Pode ser uma boa, né? Pra gente já ver uma Evolucion En El video de Todai Caraca Nossa E ele ainda mais tá com o Smokes Ball Smokes Smokes Ball Em inglês tá 10 barra 10 Eu sei que tem o item pra lá Calma aí Vamos chegar a pegar o item? Ok Não podemos perder a oportunidade De derrotar um Blaziken, né? Um Blaziken dá XP pra caramba, garotinho Ok Mbappes Vem aqui Mbappes Com seu Thunder Punch Mbappes Mbappes Boa Boa Chimeco Traz a Chloe Pelo simples motivo dela ter Ô, louco Dela ser boa Mas, aparentemente Aparentemente Não é tão boa assim, né? Beleza Agora a gente segue aqui pra cima Sim da Quill Boa Ok Mais uma batalha Zitia contra você Você é Dark É, George Venha Venha fazer El Papel El Papel Cut aí, ó Vocês aí Que menosprezaram o Cut Vocês menosprezaram o Cut Aí, ó Na cara E vocês Na cara Só dar um item pra você E um item pra você Temos que ser econômicos Temos que ser extremamente econômicos Beleza Agora a gente vem aqui Lembrando Uma dica é Uma principal dica Se você quer passar aqui do Rock Tunnel Ou se você quer passar de alguma outra caverna Que não tenha Flash, tá? E você não tem o Flash Você quer passar da caverna E estar com dificuldades O que eu indico pra vocês Segue sempre a parede, cara Bate numa parede E vai Uma hora você vai encontrar a saída Ó, bate na parede Nesse caso aqui não é pra bater na parede Nesse caso aqui é pra gente bater nessa parede daqui Porque uma hora vocês vão encontrar uma saída, velho Então Pode seguir a parede Que é de boa, tá, rapaziada? É bem de boa mesmo Psyche Water Gun A gente vem de Psyche Que de boa Victory Bell Eu tenho que deixar você Eu não tenho nenhuma outra coisa pra bater Um loco Um mil, velho Um mil E pra bater em Pokémons Poison Bubble Beam De boa Bubble Beam De novo Soft Boil, velho Quem diria que um mil ia ter um Soft Boil Spearow A gente pode trazer a Gabe A Gabe pra dar Rock Slide Beleza Beleza De boa A gente tá com bons counters, né? Ó, como eu falei Ó Segue parede Acabou a parede Gênio Gênio, tá? Poucos têm essa ideia Poucos Aqui, ó Corre pra cá Bate parede Acabou a parede? Vira o lado Opa Acabou meus PPs, né? Hum, é Tudo bem Tudo bem A gente pode fazer um Switch Training aqui Pra já trabalharmos bem Nesta Hum, cuidado com esse Switch Training Cuidado porque alguém pode aparecer com Shadow Tag aqui, mano Alguém pode aparecer com Shadow Tag e prejudicarmos a si mesmo Não, pera Prejudicar a gente Farfetch'd, beleza Traz aqui o George Eu acho que agora a gente chega no... É Chega no nível 30, boa Dougie Thrill Podemos trazer ele Kylian Mbappé Mbappé Camerupt, beleza O Mbappé vai dar conta do recado O Mbappé também chega no nível 30 E aí está, então Evolução dela Linda, maravilhosa Cheirosa, gostosa Cheirosa Formosa Curlia para Gardevoir Vamos ver, então As costas dela Gardevoir, né Lá Que isso? Ficou errado essa frase, né Acontece Gardevoir, então Milde, né Como vocês sabem Illuminate Deixa eu tirar ela da frente É Ai, ai, viu Não foi uma nature muito boa, não Confesso que foi Calma, esse cara aqui no jogo normal Olha, tem um Slowpoke, vê Confesso para vocês Que não foi muito bom, não Lá em Nuna A gente pode trazer Gabe Gabe Nossa Eu me arrisquei um pouquinho, né Vocês perceberam também, né Mas acontece Aqui é de boa Aqui é de boa De passar Cara, vocês vão Vocês vão apreciar isso aqui, velho É um tutorial absurdo, tá Última batalha que a gente vai fazer Dentro do Rock Tunnel Eu cravo para vocês Que é a última batalha que a gente vai fazer Ô, louco Ô, louco Brasil Esta fera aí, meu O cara não quer saber de brincadeirinha, não Esse tal desse Mewtwo, viu Ele não tá afim, não, mano De saber de brincar, não Não tá Vocês estão É maluco da cabeça, rapaz Vocês estão Malucos da cabeça Eu falei que era a última Eu falei que era a última, tá Beleza Pegamos aqui um X Special Manos Chegamos em Lavender Chegamos em Lavender E vamos rilar E não podemos perder batalhas, né Vamos lá, então Water Pulse, beleza Hyper Voice Para a gente finalizar Baltoia a gente pode deixar aqui você Será que a gente consegue já um Blastoiação No episódio de hoje Seria extremamente interessante Seria extremamente interessante Ok, Tórtiki Vou colocar, então, aqui o Mandrake Porque o nosso queridíssimo amado Mbappé Já passou o nível da Mandrake, né Então, provavelmente no episódio de hoje A gente não vai conseguir ver um A gente provavelmente não vai conseguir ver um Meu pai amado Pera aí que tá difícil raciocinar Tá difícil pensar aqui, rapaziada Tá difícil, tá difícil Ok, Iron Tail Boa, boa A gente não vai conseguir ver um Blastoise No vídeo de hoje, né Mas Estamos indo Seguimos, né Como diz El Poeta Seguimos Cara, é impressionante como tudo pode nos matar, né Velho É impressionante isso Blissei, tá Deixa eu tirar você Eu nunca sei, rapaziada Confesso que eu nunca sei Se a Blissei é mais Special Se a Blissei é mais Física Nunca sei É tudo por tentativa e erro Eu acho, né Porque ela não consegue me matar de prima Nessas coisas Então é sempre mais fácil Tentativa e erro Então É complicado Vamos lá então Comprar aqui uma Super Potion Já Comprar umas 8 Comprar uns Rival Não, pera Comprar uns Antídotos Paralice Hill Burn Hill Ice Hill E 10 Super Super Urpalus Urpalus Vamos comprar Pokébola também Que a gente vai chegar aqui Numa Áurea Numa Áurea que tem Encounters, né Aqui em Lavander Não temos Encounter Não temos Aqui na Rota 10 Também não temos Encounter Mas já foi, né Do outro lado E chegamos Na Pokémon Tower Pokémon Tower Aqui a gente vai fazer nossa batalha Contra o nosso Rival Rival 27 Nível dele 27 Ok A gente vem de Magnitude 7 De boa De boa Leiren Vou trazer então aqui Bandrake Seu Bubble Beam De boa também Doug Trill Gabe A Gabe Com seu Ancient Power Ancient Power Não Com seu Rock Slide Tá Calma, rapaziada Calma La Calma E La Vitude De L'Hombre Swagger Rock Slide Boa Boa Passamos para o de 32 Vem aí o Gligar A gente pode trazer então Water Pulse Beleza Water Pulse Beleza E o Spearow Cara, eu vou trazer então Que você Com seu Rock Troll Tranquilo Derrotamos o Rival Derrotamos o Rival Sem problema Falou que vai cheirar a gente depois Ó E vamos fazer nosso Encounter Aqui na Pokémon Tower Não dá pra fazer ainda Ok Então vamos Com calma, né Vamos com El Calma Não vou subir a Pokémon Tower Não vou subir a Pokémon Tower E vamos seguir para Celadon, rapaziada Vamos seguir para Celadon E vamos lá, né Então Vamos lá Hum Tá bom Você então Vende Thunder Punch 32, hein 32 Ai, ai Cadê meu golpe de Lu? Tá Flame Well Não é Flame Well É Flame Wheel Por que que é Flame Wheel? Porque é roda, né Então E aí você lembra do que? Te pergunto eu Exatamente Hot Wheels São as rodas Quentes Formosas Ó Progredindo Então aqui no nosso game Mas Tomp Toquei Genevieve Pô, tá na hora da Genevieve Aprender um Medical Leaf Por que? Por que que o Marsh Tomp Dá um Explosion Do nada, velho Do nada Do nada Toma, um Explosion Mano O que que está acontecendo aqui, velho? Do nada as coisas acontecem, mano Do nada Do nada Toma, pum Explosion Do nada, velho Do nada a Chloe foi para Um Explosion É, Chloe Quem diria, mano E aí quem que eu uso, né Trazer o Zé Trazer o Zé Eu não vou trazer o Seedra Senão eu vou ficar com Três pucões de água, velho É, Monotype E eu não estou sabendo Virou Monotype E ninguém me avisou Beleza Deoxys Deoxys Vem aí, tá Regice Mano Vá para a Liga, cara Treina seus Pokémon E vai para a Liga, pô Vai lá Fazer uma brincada Vai lá Uma brincada Uma brincadaira Bom, a gente tem um Encounter Aqui, né Pelo menos, para fazer Não tem? Temos Rota 8 Temos um Encounter Que tem vários itens Aqui também, né Tropic Male Alguma Berry E o nosso Encounter É um Zangulze La Vuerda La Vuerda Não tem problema Tomás, Fox Punch Não tem problema Não tem problema Tomás, Fox Punch Será? La Vuerda La Vuerda De Dele que brilha Brilha, brilha Estrelinha Zelda do meu coração Zelda do meu coração E aqui temos uma Luxury Ball Beleza Por enquanto é isso Vamos lá aqui Ver La Zerdita Zerdita Naury Eu acho que é bom Pre-sure Caramba, interessantíssimo Já tem um Fassade Só que tem esses golpes aqui Que é bem ruim Mas já tem um Fassade Que é interessante Vamos lá progredindo aqui Depois eu upo ele em off Em off A gente pode dar aquela upada gostosa Que o brasileiro está o que? Acostumado a ver, né Thunder Punch Foi de Base Tchau, obrigado Rock Troll Pra ir de Base Também O Mbappé Tá o cara, viu O Mbappé Está o cara Mas eu vou tirar o Mbappé Da frente Por conta do Ele já está no nível muito alto, né Então vamos com calma Calma é uma virtude Do homem, rapaziada A calma É uma virtude Do homem Pode escrever aí Pode escrever aí, rapaziada Eu falo pra vocês, tá A calma A calma É uma virtude Do homem Coloca em preto e branco aí E me manda Beleza Kangaskhan Beleza Também De boa Tranquilo e sereno E Genevieve é uma máquina mortífera De matar, né Se é mortífera É de matar Eu não sei quem que é Vem o George Ted Ursa Ted Ursa Chinks A gente pode deixar então aqui O George Beleza E Blissey A gente pode deixar o George Também Pelipper Ok De boa Tranquilo e sereno O George Tomou conta da situação Eu quero pelo menos Chegar em Lavender Eu quero chegar em Lavender Lavender Eu já tô Eu quero chegar pelo menos Em Celadon Genevieve Beleza Tranquilo e sereno O Chinchou O Chinchou é muito perigoso Né, velho O Chinchou Ele é perigosíssimo Falei que ele era perigoso Eu falei, eu avisei Como que tá o nível aqui da rapaziada O George vem, então O George vem aí Olê, olê, olá O George vem aí Olê, olê, olá Grande Silvio Santos, velho O dia que o Silvio Santos morrer Vai ser Devia ser feriado nacional, velho Infelizmente No dia que ele morrer Tem que ser feriado nacional Não tem outra Não tem outra alternativa Tá, eu vou colocar o Zé aqui Mas com receio de colocar o Zé Com um receio Eu sou você Só que você sou eu Só que num futuro próximo De Psyc Vamos ver Mais um Psyc Psyc Boa Anubikin Centrule Beleza Boa Lachas 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 Hyper Voice Beleza Hyper Voice Beleza Hyper Voice Cut não erra Boa Cut O Cut não erra Rapaziada Eu falo pra vocês Eu Aviso vocês Vocês Mano Vocês vivem teimando Eu falo pra vocês Manos Master Ball Então a Berry Pode crer A gente vai pegar outro Pokémon aqui Rapidão Vamos lá Deposito Zé Valeu Zé Que trabalho com o editor vai ter Dane-se Não sou eu mesmo Ó Então aqui Aqui manos Aqui manos Eu acho que tem uma Pokébola aqui Não tem uma Pokébola aqui? Pelo menos eu achei que devia ter um item aqui Não tem Aqui tem Aqui é um Amuletcoin Interessante Confesso Interessante Vamos lá Vamos lá Vocês tem um palpite Rapaziada Digita agora Nos comentários Quem vocês acham que é Quem Vocês acham Que é Eu vou pegar Eve Ok Oper E eu não coloquei nome Eu sou uma mula Era a Catara Velho Deixa eu ver o que tem aqui A Catara Aí ó Depois eu mudo o nome Tem como eu fazer isso Ele é Ele é Ele é No Catara Pode ser que fique no Não mais um Pokémon de água Não Pelo amor de Deus Catara Catara Quem diria Chegamos na rota 7 A gente pode fazer então O nosso encounter Aqui na rota 7 Pra finalizarmos o vídeo Que vai ser então Voltar El Voltorb Ok Eu vou dar um substituto Só pra evitar Caso ele mande Beleza Caso ele mandasse Uma Um Explosion Eu tinha como evitar Voltorb não Eu já ia mandar um Voltaire Agora vai Agora vai É o Voltaire Também conhecido como Voltare Voltare de onde? Vocês foram aonde Pra Voltare? Eu sou o rei das piadinhas Rapaziada Eu sou o rei do trocadilho Um trocadalho Isso aqui Vamos ver Samary Nosso Voltorb então Ele é Payful Se não me engano é neutro Essa coisa É Shed Skin Beleza Interessante E então Ele tem Zap Cannon Charge Skubash E Payday 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 A gente tem que pensar No nível da Erika Se não me engano A Erika Pra que né mano Pra que que eu fui Entrar nessa batalha Pra que que eu fui Entrar nessa batalha Qual que foi a necessidade De eu entrar nessa batalha Assim totalmente de graça Beleza Rockthrow Beleza Rockthrow Pra finalizarmos Beleza Ferarigator Olha só Ferarigator Vem aí Pra tomar esse nosso Hyper Voice Hyper Voice Beleza A gente já começa então Mostrando pra onde que a gente vai partir Pra o próximo ginásio Vamos pensar na Erika aqui Rapidão Vamos lá A Erika Ela tem Pokémon Se eu não me engano É 24 28 E 32 Se for isso É O 24 Vira 2.4 Vira 26 O 28 Vira 31 E o 32 Vira 34 Deixa eu ver É Então vou Todo mundo Pro 34 É Pode ser uma boa Bom rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra você que assistiu Até agora Não esqueçam de deixar Aquele comentário maroto Que o brasileiro gosta de ver E é isso Muito obrigado Por você que assistiu agora Valeu Falou e Fui Et E E E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri